Ora, o meu primeiro convidado é um homem que recebe mais enchidos e queijos por dia do que o continente da Amadora, mas ele nunca pede nada. Senhoras e senhores, Fernando Mendes. O que é que fez estudar? Eu nunca vi ali. Ah, nós não tínhamos pensado, viste a arrasca para passar? Na segunda série vamos pensar nisso, alargar. Então emagrezes. Está bem, está bem. É mais fácil se alargar, não é? É, é muito mais fácil. O que é que tens feito? O que é que tens andado a fazer? Olha, costumo ver o meu teu programa todas as semanas. Isso senhor, olha, já não é mau, não é? Ando a fazer há dois meses e meio, três, quase. Não, vi só o primeiro, peço desculpa. Só viste o primeiro? Era muita gente. Porque tu entravas, não era? Não. Entravas no primeiro, na VTzinha, havia um vídeozinho contigo. Já nem te lembras disso. Ah, pois foi de volta. Foi de volta, já sei, não lembro. Leia-se, não lembro. Quando é que tens de férias? Pai, este ano eu não tenho férias. Não? Não, neste ano andamos aí pelo país a fazer um espetáculo que eu tenho que ser chamamentos.com, tinha que ser come com E, e sem, portanto com E, com E. Foi um trocadilho que tu achaste que... Muito engraçado, aliás, o público ilustante que eu percebi que... Houve uma reação. Tenho que mudar o nome do espetáculo. Houve uma reação espontânea, não sei se viste. Há um primo meu que eu teria ali, não sei. E estou a fazer o grande preço certo, não é verdade? Aquilo cansa, tu cansas-te muito a fazer aquilo. Gravas quantos por... Gravo três à terça e três à quarta. E o resto? Só à tarde. Ah, mas tenho que prepará-los durante a semana toda. E como é que ocupas o resto dos dias? É, ir ao supermercado, buscar os supermercados para os enchidos, para as maderolas da cama, para os ingredientes, essas coisas... Não, depois tenho o espetáculo do resto dos dias, preparar também esse espetáculo, e descansar também um bocado, acho que mais da minha idade, e assim, com este capital tenho descansado. Eu até te ia perguntar uma pergunta... Perguntar uma pergunta é bom. Faz bem, faz bem. A partir de fazer uma... Perguntar uma pergunta é sempre só. Eu já há algum tempo quis fazer esta pergunta, e às vezes as pessoas têm um bocado... Tu gostas de comer? Tem que responder à primeira. Quer dizer, podes tentar... Gosto muito. Gostas muito. É a coisa que te dá mais prazer é comer? Eu acho que é. Da vida acho que é. É? É. Assim nada que rime que... Sim, mas é assim. Mas o comer, eu não me canso a comer. E o que rima é que estás a pensar... Ah, o comer, o comer... Pois cansa, pois cansa. Depende, depende, não é? Quer dizer, tens várias maneiras de comer. Eu sei, eu sei, sim, sim. Podes optar por estar descansadinho e... Claro, então estavas a pensar em que só podia ser a opção essa ou essa, não há outra. Está fora de questão. Já estás a deixar um aviso para o futuro que é... Tu estás na tua e as pessoas estão a fazer o que quiserem. Exato. E tu estás ali descansadinho, a ler o jornal, a comer uns enchidos, uma coisa do jeito. Melhor comer uns enchidos do que ler o jornal. Sim, senhora. Tu tiveste férias em Cuba aqui há uns tempos e... Supostamente ias para te afastar de toda a gente e não apareceu lá o homem. Ah, é verdade. Fui uma vez para férias, para o outro, Trinidad, uma coisa de... Capaz. Eu estava aqui a ver o Trinidad, que a coisa da era minha devia ser filhos da Trinidad. E então, chega à praia e estão 150 portugueses dentro de água. Foi engraçado. Fui para descansar. Que é o paraíso de quem quer descansar. Aliás, que era tudo da gal, penso eu. Falaram-me ter gasolos, se calhar, e então encontraram-me lá. Foi gira, foi diferente. Aliás, foste tu que começaste com isso, de te autoatim e titulares gordo. À partida, não sei porquê, mas foste tu que chegaste até aí. À partida... Mas... Mas... Mas eu já consigo saber isto. Já consegues cruzar a perna. Não conseguias? Não. No meu programa também estou sempre em pé. Vocês têm sorte, têm os programas sentados. Eu estou em pé todo o dia. Mas isto é uma vitória que tu estás a fazer? Conseguir cruzar a perna? É... Ah, eu não consigo. Eu não consigo. Não, estou brincando. Porque a minha mãezinha está me a ver e diz lá, o filho vai lá cuidar. E tu... Estou de ir. Não, eu ia-te perguntar outra coisa, que é... As pessoas muitas vezes levam-te para lá. O que é que tu fazes à comida que te levam para o presente? Olha, eu vou te dizer. Nós somos 60 pessoas trabalhando-nos ali. E nem toda a comida entra lá dentro. Agora já não deixam entrar, não sei porquê. Um bocado do cheiro também. Você fica aquele cheiro de chorinho, se enche, se enche, se enche. Porque uma vez levaram-me para lá um... Não era lagosta, era uma sapateira, uma coisa qualquer destes também. E viva. E então... Não estou a dizer. Mas devia ser para ganhar um carro, com certeza. E levaram-te como a sapateira viva? Viva. Viva-se. Mas era sapateira, era assim o nome de esquisito. E que mexia muito. E depois tirámos aquilo dentro do... Lá do recipiente e que ele começou a andar. E depois não acharam-me muita graça de as pessoas levarem... As pessoas levam-na mesma. E levam-te o quê? E o que é que foi a coisa mais estranha? Levam-me para aqui. Eu vou te dizer, com todo o amor que tenho por mim e carinho. Mas também para dizer que eu quero agradecer à pastalhinha do Sr. Alberto, quero agradecer ao Otário, o Sr. Augusto, quero agradecer a... Fazem a sua publicidadezinha que também tem que ser. Também aproveitam. Exato. E o teu prato favorito é uma coisa que ninguém está à espera. Aquilo que tu mais gostas de comer, não é? Eu imaginava... Os mexidos com o arroz. É verdade? E vou dizer porquê. Porque quando eu era miúdo, quando eu era miúdo, faltava... Ora, hoje ganhou a Espanha, mas lá em casa a gente nem semanhou lá atrás. O que sobia mais era ovos mexidos. Nós gostávamos, era mais barato, a gente cambia... E isso, consegues cozinhar ou não? Isso é fácil de cozinhar. Consegues cozinhar o arroz? Não, olhas cá com o camarada. Não, não, não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Como é que cozinhas o arroz? Vai a fritar ou faz o arroz? Não, não, não. Faça a antiga. Faça como se faz o esparguete. Depois o arroz está cheio de água. Ah, não vais cozinhar? Depois põe o arroz e depois vais provando. E quando chega a altura de estar bom, já comeste metade o arroz. E os ovos? Os ovos é mais fácil. Os ovos é mais fácil de fazer. Os ovos mexidos é mais fácil? E não está risco, por exemplo, um ovo estrelado? É uma coisa que nunca... Também se faz, só que às vezes não vem tão bonito como nós gostaríamos. Ou eu gostaria. E tu achas que se fosses magro perderias parte da piada? Eu, por exemplo, se fosse gordo... Se fosse magro estava eu a fazer este programa. Se fosse gordo estranho, ias não fazer o meu. O que é que é isso? Dá, dá. Não, mas acho que quando eu comecei no teatro já há 30 anos. Tu eras magro. Eu era assim como tu, em baixinho. Em mais baixo. Em mais baixo. Um cabelo diferente também. E eu era muito magro, só comecei em... Gordar pai é a partir dos 25, sempre com 17, pai é desde os 25 anos. Sim. Mas eu acho que isto tem uma explicação, porque eu ganhava 9 contos por mês quando fui para o teatro, com os 17 anos. Ou aos 25, já ganhava 48. E comecei a comer mais nos restaurantes, quando ganhava 48 contos, do que com 9 contos. Portanto, a partir daí, jantando de fora... E agora, como estás a ganhar bem, estás-te a encher dele. Exato, exato. Não estás-te muito bem. Hoje comi um cozido num pau, não estás a ver uma coisa? Com o tacho e tudo. Tudo, um pau, é tudo feito num pau. O tacho dentro do prato. 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 E este é o tacho da Maria da Feira agora? Vim por propósito por causa de ti. Oh, pá. Estava com todo o presente? Vim a segunda parte. Quer dizer, gostava de ter visto a segunda parte do jogo em casa, mas adoro-me sim. Tu não ligas a futebol. Aliás, tu de resto até te irritam um bocadinho fanáticos, não é? É, completamente. As pessoas dizem que eu sou fanático de futebol. Eu não sou fanático. Nunca fui fanático de futebol. Eu gosto é de futebol. E depois dizem outra coisa que eu tenho dois filhos do Benfica. As pessoas falam a sério e dizem assim. Posso ser de mim? Ter dois filhos do Benfica? Então se não sou de uma garota, se é do Benfica, como é que não sou? Não pode ser. E quase que me bate. Ou seja, não, não é que queriam me bater para ver. Claro, eu virei-me e fui-me embora, mas é claro. Estava todos fanáticos. Portanto, o Mundial, ter ganho a Espanha, a ti diz tal uma coisa ou não? Diz, só diz que foi bom para Portugal. Nós perdemos os campeões do mundo, portanto, logo aí temos esta desculpa boa. E tu, por falar em gordo, não estou a falar em gordo, porque tu vais estar com o Coisa agora, com o... Com o Malato. Com o Malato. Também é gordo, são dois gordo. Com o Malato que sofre. Eu imagino, vocês vão fazer um programa juntos. É, vamos começar no dia 20 e tal aqui a gravar. Mas o Malato tem mais cuidado que eu. Como é que, a nível da almohada, como é que, põem uma mesa no chão e começam numa ponta... Não, não, trabalha, trabalha, ele come numa mesa dele, eu come de mim e não há confianças. Não, o Malato tem mais cuidado que eu a comer, o gajo tem. Ele também tem maneiras de doença, o gajo toma comprimentos para tudo, é maluco também. Maluco no bom sentido, claro. Claro, claro, maluco no bom sentido. Eu só tomo os do Povas quando me lembro. E como isto, estava muito atrasado, disse, pá, e uma hora de atraso, há duas, não é? Por causa do jogo, por causa do jogo? Tomei o comprimido. Aproveitar, ah, mais comprimido. O que é que fazes comprimido? É para te inibir o apetite? É para fazer, pronto, é para fazer... E olha, diga-te uma coisa, está a dar um resultadão. Está, está. Mas sabes que a televisão faz-nos muito mais... Tu és um pisco, estás um pau, estás um espeto, tu? Estás um espeto? Estás um pau, estás um espeto. Por acaso, podemos continuar a falar. Olha, vou aproveitar para chamar outra pessoa, se não te importares. Não, não. Não importas-te? Não, não. Se não ficamos aqui na boa, não querem que te sintas bem. Não, acho que vai ser na boa. Por falarem boa. Senhoras e senhores, Luciana Abreu. Senhoras e senhores, Luciana Abreu Luciana, estás boa? Tudo bem? Nós não temos... Oh! Está, está. E aí, já vamos nisso. Já estamos nesse campo. Olha, tu estás um bom cantor, Bruno. Estou um ótimo cantor, não estou? Quem é que ligavas? Ou já lou? Para falar em inglês? Por exemplo, o meu babes. Oh, estou babes? Ei, oh, meu babes. Oh, meu babes. Eu acho que o teu cabelo até levantou um bocadinho agora. O meu cabelo, levantou. Não foi só o cabelo. Não, estou brincado. Estou brincado. Queres ver que eu vou levar no focinho do Jaló à saída? Estou feita ao vivo. Olha, é uma boa esquerda. Vai aí 40 quezidos que isto vale. Vamos, irmão. Vem trocarinho. Olha, eu não sou rica em ouro, mas... O suporte não tem futebol feminino, não sabes? Oh, pá, já tentei saber, mas como eu sou dragona... Ah, as dragonas... Qual é o teu prato favorito? Empadão de carne. Gostas? Não. Tem muita batata, tem muita... Tem muito puré, não tem? Eu ponho mais carne que batata. Ah, então vou lá a casa, então. Tem muito gosto. Tem muito gosto. Queria mandar um beijinho muito grande para a Paula Brito, que me ajudou a Ergueira Loja. Ô, Luciana, claro que sim. Que é uma grande amiga e eu muito obrigada do fim. Eu não queria dizer nada. Uma salva de palmas para os meus convidados. Fernando Mendes, Luciana Abreu e Paulo Santos foram os meus convidados de hoje. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.